Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 31 de janeiro. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto para falar com a repórter Cleide Lopes. Ela traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Cleide, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Na manhã desta quarta-feira, o presidente Michel Temer tem aqui no Palácio do Planalto despachos internos. Na parte da tarde, às 15 horas, ele participa aqui também da cerimônia de contratação de novas áreas de exploração do pré-sal da segunda e terceira rodada. Essas licitações foram realizadas, Thaisa, em outubro do ano passado e marcaram a retomada do setor de petróleo e gás natural no Brasil. Foram arrematados seis blocos que geraram seis bilhões de reais em arrecadação. No regime de partilha, as empresas vencedoras são as que oferecem ao Estado brasileiro maior parcela de petróleo e gás natural. E no final do dia, ele recebe aqui no Palácio do Planalto, fechando a agenda, o comandante da Marinha Almirante de Esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira. Por enquanto, é o que nós temos por aqui, Thaisa. Muito obrigada, Cleide, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Produtores rurais vão ter acesso a linhas de financiamento que vão contribuir para custear a safra 2018 e 2019 e devem beneficiar principalmente as lavouras de soja, milho, arroz, algodão e café. São 12 bilhões e 500 milhões de reais que vão ser investidos na agropecuária brasileira. Broa, bolo de fubá e bolo de milho. Com um cafezinho, então, como resistir? Mas para que essas delícias cheguem à nossa mesa, é preciso muita dedicação. As espigas já estão grandes. Isto é sinal de que está perto da época da colheita do milho. Mas os produtores já estão pensando na próxima safra. Esta é a época do ano que eles param para comprar sementes, defensivos, contratar funcionários. Mas agem investimento para tudo isso. O seu silomar sabe bem disso. A fazenda dele, na zona rural de Rio Verde, em Goiás, tem 280 hectares de terra. No ano passado, ele vendeu 20 mil sacas de milho, 12 mil sacas de soja e 4 mil sacas de feijão. Mas para isso, precisou investir em vários insumos e ter acesso aos créditos bancários. Nós dependemos muito do crédito rural para fomentar o desenvolvimento do agronegócio. O crédito deste ano vai chegar mais rápido para o bolso do seu silomar e de outros agricultores. O governo federal anunciou nesta terça-feira o custeio antecipado da safra. Com isso, logo no começo do ano, os produtores vão ter acesso a um crédito de 12 bilhões e 500 milhões de reais. Com o valor nas mãos, eles podem planejar as compras e negociar todos os insumos necessários antes do início da safra. Para que o produtor possa ter a condição de uma barganha melhor, de uma posição melhor de compra. E isso já estrutura, então, a nossa safra de 2018 e 2019. Os agricultores pegam um empréstimo no Banco do Brasil por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Cada um pode pegar até 3 milhões de reais. O pagamento do médio produtor é feito com juros de 7,5% ao ano. Para os outros, a taxa é de 8,5%. E o financiamento pode ser feito pelo celular. Através do app do Banco do Brasil, ele pode fazer a contratação do seu custeio, sem necessariamente ir até a agência, na comodidade do seu lar, na comodidade da sua fazenda, do seu escritório. Em dois minutos, ele faz a contratação do seu custeio através de um smartphone. No ano passado, o banco liberou 10 bilhões de reais em 29 mil contratos de custeio antecipado. Todo esse investimento tem rendido para o país. Foram 240 milhões de toneladas de grãos produzidos, segundo o IBGE. Este ano, a safra também será recorte. Talvez podendo ultrapassar estes valores e estes dados que nós acabamos de anunciar. E não foi sem razão que nós tivemos também um expressivo crescimento de nossas exportações agrícolas, cerca de 17%. Aliás, isto proporcionou um saldo histórico em nossa balança comercial de cerca de 67 bilhões de dólares. Para o seu Silomar, ter acesso a esse crédito mais cedo é garantia de mais produtos, mais funcionários contratados e mais tecnologia na produção. A gente tem investido também na área da irrigação, tem investido em equipamentos. Então, são as linhas de crédito que ajudam muito o desenvolvimento do agronegócio. E durante a cerimônia em Rio Verde, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a contribuição do agronegócio e as expectativas de crescimento do país. Já cresceu em 2017 e vai crescer forte em 2018. Já está crescendo. 2017 começou puxado pela agricultura, no primeiro trimestre, que deu, de fato, um impulso inicial importantíssimo e fundamental para o Brasil voltar a crescer. E, este ano, o país já deve crescer a uma taxa sólida e, muito importante, mantendo a inflação baixa, porque isso é algo que nós precisamos enfatizar. A população, com o tempo, vai cada dia perceber de que os preços estão subindo menos, estão subindo abaixo da meta, inclusive, o que é bom. A inflação brasileira já foi a menor desde 1998. E, mais importante, a inflação para aqueles de renda mais baixa é a menor da história do Brasil. O INPC. Portanto, isso aumenta, de fato, a capacidade da população de consumir, aumenta o padrão de renda do povo. Isto é absolutamente fundamental, porque é esta a finalidade última de qualquer governo da política econômica. É fazer a economia crescer mais, criar emprego e dar mais renda à capacidade da população consumir cada vez mais. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre o anúncio da verba de pré-custeio da safra. O presidente destacou que os 12 bilhões de reais liberados em crédito aos agricultores contam com juros mais acessíveis. De acordo com o presidente, o dinheiro vai ajudar a aumentar a produção e também é um reconhecimento à contribuição da agricultura para a economia do país. O presidente Temer disse ainda que o Brasil tem muito a comemorar com o desempenho da agricultura no ano passado e citou a safra recorde de mais de 240 milhões de toneladas em grãos, o crescimento de 17% nas exportações agrícolas e o saldo da produção na balança comercial de 67 bilhões de dólares. A confiança do setor de serviços atingiu o maior nível desde julho de 2014. É o que aponta a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, divulgada agora há pouco. O indicador que mede o desempenho desse segmento avançou 2,4 pontos em janeiro de 2018 e passou para 91,8 pontos. Segundo a pesquisa, o avanço do índice de confiança foi influenciado pelos indicadores da situação atual da economia e pela expectativa gerada. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal.